Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Magalhães, pelas questões colocadas. Eu irei responder diretamente às várias das questões. Peço desde já, no tempo disponível, que depois o Sr. Secretário de Estado Adjunto, que tem coordenado os grupos de trabalho sobre, politicamente, os grupos de trabalho sobre tecnologias, sobre serviços partilhados, que possa aí acrescentar algo mais nestas questões muito concretas que foram aqui colocadas. Primeiro, sobre a capacidade das Forças de Segurança, houve medidas muito específicas de prevenção da pandemia e que permitiram, num contexto de grande exposição, que é visível, permitiram ter uma resposta que nunca pôs em causa a operacionalidade. Nunca pôs em causa a capacidade de resposta das Forças de Segurança. Os picos verificaram-se, os picos de pessoas em confinamento ou pessoas infetadas verificaram-se quando se verificou o pico no país, na segunda quinzena de janeiro. Foi aí que tivemos os níveis mais elevados de pessoas afetadas, quer na PSP, quer na GNR, quer também nos bombeiros, e em nenhum desses três, dessas três categorias, de facto o nível mais elevado pela sua dimensão urbana foi na PSP, mas em nenhuma dessas três categorias isso jamais pôs em causa da capacidade de resposta. Houve, aliás, um incremento da capacidade, um incremento da resposta, não da capacidade, mas um incremento da resposta fruto das decisões tomadas face no alargamento do quadro sancionatório, na prioridade a uma dimensão de fiscalização sob uma dimensão que foi prioritária durante muito tempo de sensibilização e que levou a que, como eu tenho dito, o número de autos instaurados tenha sido entre 15 de janeiro e 15 de fevereiro superior àquilo que tinha sido, que tinha ocorrido em todos os meses anteriores e, portanto, essa capacidade operacional foi manifesta. Também em matéria de estado de emergência, sim, acho que o escrutínio é essencial e, portanto, quer o escrutínio em plenário, quer o escrutínio que a Primeira Comissão entenda aos relatórios que têm vindo a ser apresentados, é algo que teremos sempre disponibilidade para tal. Eu, a segurança digital, queria dar-lhe uma dimensão global. O que é que é aqui de novo? Nós tínhamos já no Programa de Governo e tínhamos já no Orçamento de Estado disposições específicas sobre a reforma das tecnologias na área das Forças de Segurança e que significa racionalizar e maximizar as armas que vêm de instrumentos já existentes, do 112 à Rede Nacional de Segurança Interna, ao Ciresp, às bases de dados que, como disse, são bases de dados externas que são geridas pelo CEF, isto é, criar um centro de racionalidade e de decisão e, por isso, nessa matéria, nós temos instaurado, já tínhamos, o Orçamento de Estado vem-nos dar um mandato reforçado, temos instaurado trabalhos sobre essa matéria que terão desenvolvimento ao longo deste ano. Sob videovigilância concluímos a fase legislativa, que foi demorada porque incorporou o contributo relevante quer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, quer da Inspeção-Geral da Administração Interna, para salvaguarda aqui de direitos fundamentais no quadro de ações que genericamente apontam para o alargamento do recurso à videovigilância e para a possibilidade de utilização para fins múltiplos das câmaras, para fins de prevenção criminal de câmaras de prevenção rodoviária, por exemplo, para utilização múltipla das bodycam. Mesmo assim, temos tido um alargamento e, ao longo deste ano, também, mesmo em tempo de pandemia, vários municípios viram ou autorizado por Timão ou Olhão, ou alargado, como Lisboa, os seus sistemas de videovigilância. Sob drones, estamos a rever com o quadro daquilo que resultou do debate, que não foi conclusivo na legislatura anterior, a necessidade de um diploma global sob drones, combate à vigilância do desporto. Não parámos e, portanto, fizemos a análise das condições de segurança de todos os estádios e, no verão, dissemos à Liga quais eram os estádios que iam ter alterações profundas para que, quando voltar a haver público, possam ter jogos de Primeira Liga e alguns dos estádios não estariam em condições, por razões de segurança, de ter jogos de Primeira Liga. Sob bullying, o ciberbullying é hoje uma questão essencial e esse programa, ainda esta semana o Comissário responsável pela Escola Segura apareceu na Comunicação Social, nós damos hoje, no âmbito da Escola Segura, prioridade a essa área. Quanto à Europol, apoio à reforma do mandato da Europol, essa é uma prioridade do nosso mandato. Quanto à Frontex, um compromisso que o novo mandato da Frontex tem de cumprir todas as regras em matéria de direitos humanos e, por isso, hoje há um debate europeu, mas nós queremos aqui aprofundar aquilo que é a exigência que a Frontex tem de ter, o seu oficial de direitos humanos, tem de ter a sua estrutura de resposta de diretiva em pleno funcionamento. Só isso é que permitirá, aliás, cumprir plenamente aquilo que é um mandato reforçado que foi dado pelas instituições europeias, prevendo até 2027 dispor de um corpo de 10 mil efetivos e, sobretudo, um corpo em que já estão umas dezenas de portugueses selecionados de um corpo de força própria europeia em articulação com os órgãos nacionais. Eu pedi agora, no tempo subjante, o Sr. Secretário de Estado, a comportar-se. Obrigado. Obrigado.